Minhas irmãs, meus irmãos, nós não podemos dizer que o presépio faz parte de representações caricaturais. Não. O presépio é realmente um grande encontro de mundos. Nele está o mundo do divino, representado pelo Filho de Deus, pelos anjos. Nele está o mundo do humano, representado por José, Maria, os pastores. Nele está representado o mundo sideral, as estrelas, a lua. Nele está o mundo mineral, as pedras. Nele está o mundo vegetal, as plantas. Está presente a água. Os elementos da natureza se encontram no presépio. Isso é muito importante para nós. Deus vem conferir o jeito humano. E o jeito humano vai conferir o jeito de Deus. O mundo dos magos, o mundo da especulação e da ciência vem conferir. Os pastores são os primeiros a chegarem no presépio. Não foram sacerdotes, doutores da lei que chegaram. Foram pastores. Porque eles estavam no amoroso cuidado, na prática diária de cuidar da ovelha. Se você cuida bem do pequeno, você cuida do grandioso. E você chega primeiro ao mistério. Então a gente vê que toda a natureza se encontra, o mundo sideral, o universo todo se encontra ali, na simplicidade de um estábulo, de uma gruta, de uma manjedoura. Para dizer, Deus encontrou o seu espaço nesse mundo. Então a partir de então, olha, em todos os lugares que nós vamos, nas praças, nos shoppings, em exposições artísticas, em salas de cultura, nos templos, mas sobretudo nas casas. Ali, em cima do seu móvel, aquele presépio que existe, refaz a experiência de Francisco. 1.223, 2.023, 800 anos desta grande verdade. Onde existe o presépio, onde se monta um presépio, não se desmonta a vida. Mas se refaz uma experiência incrível. Um encontro do humano com o divino. Paz e bem. Um encontro do humano com o divino.